Fala galera do canal Sem Capacete e hoje nós estamos aqui no shopping porque hoje nesse vídeo aqui me convidaram para um aniversário e vai ser muito louco porque vai ser no goleiro robô, vai ter muitas crianças, vai ter um busão, vai ser muito louco então vocês vão ver todos os bastidores aqui no Sem Capacete, agora de cabelo branco, nevou né pai? Olha, as criançadas estão na escola, a gente vai encontrar eles aqui agora, vai ter um ônibus e a gente vai para a Champions League Xperia, tanto de criança E aí? Você vai mandar para o YouTube? Vai no meu novo canal Tem caneta! Ai ó, estamos aqui hoje, aniversário do Pepe Só tem jogador cara aqui, estamos indo de ônibus para o jogo Capacete, 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 capacete Você acha que é esperto? Você acha que é esperto? Capacete é muito mais Capacete é muito mais Ele defende todas Ele defende todas Coisa que você não faz Coisa que você não faz Ele defende todas Ele defende todas O que é pequeno? Olha para mim aqui Vocês sabiam que meu cabelo é branco agora? Sim O goleiro de capacete O goleiro de capacete Olha aqui ó Eu estou aqui também O goleiro roubou aqui Vamos ver, será que as crianças, a maioria de seus oito, nove anos Será que eles fazem um gol no goleiro roubou? Não conseguiu e a volta aqui já mostrou. Quem vai fazer gol no goleiro robô? É! Ela tá me armando tudo! Sabe por que eu vou chutar depois? Que daí eu pego o goleiro cansado. Mas o goleiro não cansa porque ele não é uma pessoa real. Eu não sabia disso. Olha, eu vou de direita, hein? Tá. Pra fora! O que é de letra? De esquerda ou de letra ou de direita? Primeiro de direita. Não, primeiro de direita. Essa foi baixa. Foi quase, foi quase. Tentei. Esquerda, direita, letra, letra, calcanhar. Ó, busca na gaveta. É, você chutou. Isso é um baita golaço no cruz. Eu dei de cabeça e tirei. Só um fez gol até agora. Ele fez o gol. Ele fez o gol. Eu não sei se eu gravei o gol. Ele fez o gol. Esse hambúrguer tá muito gostoso. É. Eu sei que atrás lá tem umas placas lá que são dos jogos que você pode ver. Champions League. Da Champions League. Gol! Gol! Eu marquei gol! Eu marquei gol! Eu marquei gol! Eu tava na NBA House recentemente, vou mostrar minhas habilidades com basquete. Eu tô com dor nas costas. A câmera é muito pesada. Já deve ter vindo. Eu tô com dor nas costas. Quem daqui já acertou? Quem acertou? Eu não acertei. Você acertou? Já acertei duas. Vamos gravar? Acertou uma? Eu acertei uma no ano. Eu não acertei nenhuma até agora. Eu não acertei nenhuma. Eu acertei uma no ano. Aqui ó. Aqui ó. Ai que educado! Agora é hora do parabéns. Pode pegar os doces? Agora não. Pode pegar os dois. Não mandou nada.